Ainda no Vale do Aço, um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre um carro e uma moto. O caso foi registrado em um cruzamento no bairro Esperança, em Patinga. É, Marcos, motocicleta... Vou te contar uma coisa, me conta aí. Pois é, mais um acidente de moto registrado nesse fim de semana. Agora a gente fala no município de Patinga, no bairro Esperança. Um jovem de 24 anos, ele conduzia uma motocicleta pela avenida Esperança, e quando ele passava pela rua, ali no município, mais precisamente na rua Hortência, ele colidiu contra um carro. O motorista desse carro, Nico, disse para a polícia militar que esteve no local, que ele tentou frear, mas não conseguiu, e acabou batendo contra essa motocicleta, que era conduzida por esse jovem de 24 anos. Com impacto, essa motocicleta acabou atingindo um outro veículo que estava estacionado na via. O jovem que conduzia essa motocicleta, ele sofreu ferimentos, teve escoriações pelo corpo, um grave ferimento na cabeça, suspeita-se que ele teve até um aprofundamento crâniano. Ele foi levado por socorristas do SAMU até o Hospital Márcio Cunha, onde lá recebeu atendimento médico. Agora, o motorista desse carro, que foi atingido pela motocicleta desse jovem, nada sofreu. Ele ainda conversou com os militares no local do acidente, não teve nenhum ferimento, nenhuma escoriação. Agora, como no acidente que aconteceu na MG 425, também esse acidente será apurado pela polícia civil aqui no município de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Me chama a atenção, estou falando com os meninos aqui no estúdio, a quantidade de motocicletas envolvidas nesse acidente. Nesses que eu contei aqui, foram o quê? Foram quatro acidentes envolvendo motocicleta. Não estou dizendo que é a motocicleta que está errada. No superito, os veículos costumam estar errados também, os carros, caminhões. Mas é porque a motocicleta é um veículo de deslocamento rápido, mas exige uma destreza e uma habilidade e um equilíbrio para não acontecer isso aí. Obrigado, viu, Marcos.